Fizoga menino e tô de volta com mais um vídeo gótico aqui no nosso canal. Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim comigo, tá tudo ótimo, gratidão. Seguinte, se vocês, assim como eu, amam perfumes importados, esse é o canal certo pra vocês. Bem-vindos! Amores, eis-me aqui com um vídeo que eu simplesmente adoro. Hoje falaremos de perfumes góticos. Sabe aquelas fragrâncias obscuras, sombrias, misteriosas? Pois é, eu trouxe alguns desses perfumes, algumas dessas fragrâncias que eu tenho na minha coleção, e eu espero que vocês gostem. Portanto, sem muito blá blá blá, bora começar esse vídeo. Vem comigo! Gente, se tem um tipo de fragrância que eu adoro, são essas fragrâncias um pouco mais fechadas, misteriosas, que eu denominei, então, nesse vídeo, góticas. O que eu quis dizer com isso? São fragrâncias, gente, que não são alegres, não são fragrâncias abertas, não são fragrâncias luminosas, são fragrâncias mais fechadas, aquelas fragrâncias que tendem a ser mais obscuras, que causam um certo tipo de incômodo, curiosidade nas pessoas, são perfumes mais densos, mais intensos. Olha, eu preciso confessar que eu adoro, tá? E eu sei que tem muita gente aí também que ama esse tipo de fragrância. Seguinte, eu trouxe alguns perfumes nesse estilo, tá bom? Alguns, gente. É impossível trazer vários e vários perfumes num vídeo só, mas eu prometo fazer um segundo vídeo. Aliás, hoje, o vídeo é com os perfumes um pouquinho mais caros e perfumes de nicho, e prometo, sim, que o próximo vídeo será com os baratinhos, tá bom? Bora começar. Começarei falando de um perfume, lançamento, um perfume recente, que veio trazendo muito mistério às fragrâncias dessa linha, e olha, me conquistou de uma forma absurda. E eu conto pra vocês um outro detalhe, já é a minha fragrância dessa linha preferida. Estou falando do perfume Lanterdie Rouge, da casa Givenchy. Vamos comentar sobre esse frasco? Vamos, gente. Que já vem nesse vermelho gótico, esse vermelho o quê? Vampiresco? Pois é bem escuro, né, gente? Quase um bordô. Olha, quando eu recebi essa fragrância, quando ela chegou aqui em casa, que eu borrifei, eu fiquei encantada. Falei, nossa, peraí que esse Lanterdie tá diferente dos outros. Considerações borrifísticas. Lanterdie Rouge, da casa Givenchy. Nossa. Menino e gótico, o quê? Nossa. Pois é, quando eu falei com vocês que esse perfume veio diferenciado, é justamente porque a linha Lanterdie é uma linha de perfumes um pouco mais luminosos. E essa fragrância veio mais obscura, veio mais fechada. Bom, aqui nós estamos falando de uma saída extremamente, gente, especiada. Que eu adoro. Achei fantástica a saída desse perfume, tá? Por conta principalmente de gengibre, que traz esse teor um pouco refrescante, mas ao mesmo tempo bem ardidinho a saída do perfume, tá? Ele ganha um dulçor frutado, levemente cítrico, tá, gente? É mais adocicado do que cítrico, de uma laranja sanguínea. Mas vejam bem, é claro que nós continuamos com a tuberosa, que é o quê? A raiz, né? Que é o DNA dos perfumes dessa linha. Mas aqui, o que eu percebo é que a tuberosa não está tão achicletada. Ela está até mais equilibrada. Ela ganha um ar um pouquinho mais esverdeado e um pouquinho mais apimentado. Justamente por conta da nota de folha de pimenta, que dá esse teor um pouco esverdeado pra essa tuberosa. E essa tuberosa acaba não sendo tão doce, tão carnal, tão enjoativa. Eu achei que ela ficou muito mais equilibrada. Ela se envolveu mais com as outras notas. Inclusive com a nota de jasmin que eu sinto nessa fragrância. Mas o fundo desse perfume é simplesmente maravilhoso. Estamos falando de um fundo de sândalo, macio, confortável, aveludado, sabe? E um pouquinho escuro, sim, por conta de patchouli e vetiver, que traz esse ar um pouco terroso e sombrio a essa fragrância. Gente, que perfume maravilhoso. Eu super indico pras pessoas que gostam desse estilo de fragrância, tá? Na minha pele é um perfume com uma boa duração e uma projeção um pouquinho mais moderada. Justamente por ser um perfume mais denso e mais intenso. Primeiro perfume gótico de hoje aqui no nosso vídeo. Lanter de Rouge da casa Givenchy. Vamos falar de um perfume gótico um pouquinho mais sofisticado? Vamos lá. Estou falando do perfume Versace Cristal Noir na versão Eau de Parfum da casa Versace, obviamente. Menina, e esse frasco? É gótico ou não é gótico? É exagerado ou não? Tá tudo certo. Aqui o nosso canal é exagerado mesmo, tá, gente? Esse perfume, eu sempre falo que ele tem um teor, ele tem uma nuance gótica, mas ao mesmo tempo ele é muito sofisticado. Considerações borrifísticas. Ai, gente, que delícia de fragrância. Que perfume lindo. É um perfume escuro? Sim, gente, é um perfume escuro. Mas vejam bem, a saída desse perfume é extremamente apimentada. Mas é uma pimenta um pouco mais esverdeada. Não chega a ser uma pimenta só ardida. Ela tem uma conotação um pouquinho mais esverdeada e também um pouquinho ardidinha, porque também temos gengibre nesse perfume. Aliás, gente, especiarias, né, para os perfumes góticos caem super bem. Mas logo após vem a surpresa, né? O diferencial dessa fragrância é que é a nota de coco. Ai, titia de mais coco, gente, não é qualquer tipo de coco. É o coco mais diferente que eu já senti na perfumaria. Esse perfume tem um coco seco. É o cheiro de um coco seco. Não é cremoso, não é adocicado, não é doce gourmand. Nada disso. É como se fosse um coco um pouquinho mais amargo. Até porque esse coco se mistura com algumas notas florais brancas. Deixando, então, com essa sensação um pouquinho mais floral, menos adocicada e menos frutada. Como fundo, nós também temos o sândalo. Mas eu consigo sentir muito almíscar nesse perfume, porque ele tem alguma conotação um pouco limpa, sabe? Um pouco seca. Eu não acho que é um perfume extremamente cremoso, por mais que tenha âmbar, por mais que tenha coco. Eu até acho que a versão Eau de Parfum é um pouquinho menos adocicada e menos cremosa do que a versão Eau de Toilette, tá bom? Na minha pele é um perfume moderado, tanto projeção quanto fixação. E, gente, chama a atenção na medida da sofisticação. Mas é um perfume intrigante. Vocês me entendem? Não é um perfume fácil de decifrar. Ele tem essa conotação sombria, escura, mas, ao mesmo tempo, muito elegante, tá, gente? Mais um perfume gótico pra gente. Versace, Cristal Noir da casa Versace, versão Eau de Parfum. Meninos, sabe aquele perfume que cai super bem com uma jaqueta de couro, uma calça de couro, uma bota over the knee preta? Gente, tudo de gótico, né? Amo. Aliás, eu amo preto. Deixa pra lá, vamos falar disso em um outro vídeo, né, Tia G? Gente, eu vou falar de um perfume agora que é também o meu preferido dessa linha, tá bom? Estou falando do perfume Black Perfecto, da linha La Petite Robes Noir da casa Guerlain. Ah, e esse frasco, gente? Gótico, sombrio? Maravilhoso. Olha, gente, eu sou muito sincera com vocês, essa é a minha fragrância preferida dessa linha, tá bom? Não é uma linha que mexe muito com o meu olfato, mas esse aqui, considerações borrifísticas da Tia G. Ai. Gente, vocês me conhecem, né? Eu não consigo disfarçar a cara, eu sou a Ariana. Eu posso até não falar, mas a cara... A cara não mente, gente, o rosto, as expressões são muito realistas. Esse é um perfume que segue toda a tendência, todo o DNA da linha dos perfumes La Petite Robes Noir de Guerlain. Ou seja, ele sai com cereja, ele tem uma nuance amendoada, mas a cereja aqui não tá aquela cereja extremamente aberta, infantilizada, não. Pelo contrário, está uma cereja mais adulta, mais sofisticada, até mesmo mais dark, porque eu acho que aqui nós temos uma cereja negra, tá bom? Que é uma cereja menos doce. Um pouco licorosa, sim, mas ela fica um pouquinho mais amarga, até por conta da nota de amêndoas. Bom, essa é uma fragrância que contém rosa, e a rosa ajuda nessa sensação um pouquinho mais escura do perfume, porque essa rosa vem um pouco especiada por conta de anis. E o anis, gente, tem um cheirinho que parece o cheirinho da erva doce, mas ele é mais licoroso do que a erva doce. E nós temos como fundo a nota mais chamativa, mais interessante desse perfume, que é o couro. É aí que eu falo que esse perfume tem tudo a ver com uma roupa preta de couro. Couro sintético, tá, gente? Por favor. Nada de matar animaizinhos pra fazer roupa pra gente. Isso já é demodê. Isso é antigo demais. Isso é muita crueldade. Pois é, mas é um couro. Não é um couro extremamente animálico, não, tá, gente? É um couro que vai muito mais pro lado aveludado, pro lado aconchegante, pra aquele lado de cheiro de camisa mesmo, de couro, né, de blusa de couro, do que animálico, tá bom? E é claro que nós temos algumas nuances amadeiradas e também almiscaradas nesse perfume. Deixando esse perfume com essa sensação mais confortável na pele. Gente, que delícia essa fragrância. Em resumo, eu diria que é uma fragrância de cereja com couro. Fantástico. Tudo de gótico, né, menina? E na minha pele é um perfume com uma boa duração, uma projeção moderada, tá? Mas se der muitas borrifadas, eu acho que ele pode dar, não sei, pode dar ruim. Não é um perfume tão bobinho assim não, tá, gente? Mas um perfume gótico pra gente. Black Perfecto, da linha La Petite Robes Noirs, da Casa Guerlain. Amores, quando eu senti essa fragrância em uma perfumaria, sabe aquele amor, a primeira borrifada, sabe aquela sensação, e esse perfume vai ser meu, logo, logo eu comecei a me organizar e pude comprar essa fragrância. Aqui estamos falando de um perfume um pouco mais caro, um perfume de nicho, mas que vale cada centavo, tá, gente? Estou falando do perfume Noir de Noir, da Casa Tom Ford. Bom, os frascos de Tom Ford, gente, são simplesmente divinos, delicados, minimalistas. Bom, não tão minimalistas, né, gente? Mas assim, eu acho que são bem elegantes. E aqui, no caso, bem dark, né? Aliás, dourado com preto, eu acho extremamente elegante, tá? Gente, a fragrância Noir de Noir é uma fragrância intensa, é uma fragrância fechada. Considerações borrifísticas. Ai, gente, aqui nós estamos falando de um perfume de rosas, mas, vejam bem, não é qualquer tipo de rosa, não é uma rosa delicadinha, uma rosa frutadinha, não, gente, é uma rosa escura, uma rosa negra, uma rosa que, quando nós damos essa denominação de rosa negra, é porque ela tem um teor muito terroso e muito amadeirado, perdendo muito aquelas nuances luminosas, ou até mesmo aquelas nuances mais adocicadas. Ela perde um pouquinho daquilo. Mas vejam bem, esse perfume sai com um toquezinho de açafrão. Mas não é um açafrão muito metálico, não, tá, gente? É um açafrão um pouquinho mais adocicado até. Não achei que o açafrão está incomodativo ou muito perceptível, não, porque logo nós já sentimos essa rosa negra, que, na verdade, é uma rosa misturada com trufa, tá bom? Não é trufa doce, não, tá, gente? É aquela trufa como se fosse um cogumelo, né? Na verdade, essa trufa tem um cheiro muito terroso e amargo. E, ao se misturar com essa rosa, ela tira o brilho da rosa e deixa a rosa mais negra, deixa aquela rosa um pouco mais fechada. Gente, que tudo essa fragrância. Sem contar que nós temos um fundo extremamente amadeirado de oud, que é uma madeira um pouquinho mais esfumaçada e um pouquinho mais adocicada. Mas, vejam bem, essa rosa ganha uma nuance um pouquinho mais cremosa, sim, por conta de baunilha, mas não é um perfume doce, um perfume extremamente abaunilhado, não é isso não, tá, gente? É só pra equilibrar dulçor e amargor. Gente, que fragrância perfeita! E olha que eu tenho lá meus problemas com rosa, tá, gente? Mas essa rosa aqui não é óbvia, não é aquela rosa extremamente só floral, não. Ela está amadeirada, terrosa, fechada e gótica. Na minha pele é um perfume muito intenso, ou seja, gente, é um perfume que tem uma longa duração e uma projeção um pouco mais perto da gente, tá? Não é aquele perfume explosivo que alcança vários e vários metros, não. Aliás, hoje estamos falando de perfumes um pouco mais densos, né? mais fechados. Excelente opção pra quem ama perfumaria de nicho, Noir de Noir da casa Tom Ford. Finalizaremos em grandíssimo estilo, com uma fragrância de nicho. Eu até acho que essa fragrância é menos falada do que a irmãzinha dela, eu já já explico pra vocês. Gente, esse perfume é simplesmente tudo de gótico. Estou falando da fragrância Love in Black da casa Creed. Gente, meu primeiro Creed da vida, tá bom? Eu nunca me interessei muito pelas fragrâncias dessa casa, mas, recentemente, se vocês me seguem lá no Instagram, aliás, já foi lá me seguir? Vou deixar aqui embaixo o link. Corre lá. Lá eu sempre conto algumas coisas em primeira mão, tá bom? Então, talvez seja interessante vocês me seguirem, se quiserem, é claro, tá? Então, eu tava contando, né? Lá no meu Instagram, eu acabei falando que eu recebi essa fragrância, recebi não, eu ganhei essa fragrância de aniversário do meu marido. E aí eu falei, gente, tomara que eu ame esse perfume, porque não é um perfume barato. Pera aí que eu já te conto. Considerações borrifísticas Love in Black. De Creed. Menininho, socorro. Nossa. Nossa, esse aqui é babado. Bom, Love in Black é o alter ego do perfume Love in White, que é muito mais famoso, né? Muito mais conhecido, porque é leve, é fresco. É um perfume muito famoso, porque algumas princesas usam esse perfume e tal. Mas aí meu marido me deu o Love in Black, que ele falou, não, a cara da minha mulher é essa aqui. E olha, arrasou. Arrasou o maridinho. Gente, se ele me desse o Love in White, não, eu não gostaria. Aliás, eu não gosto muito daquela fragrância, ela não é pra mim. É uma fragrância linda, uma fragrância jovial, uma fragrância muito delicada pra mim. Eu não sou lá muito delicada, sabe, gente? Então eu prefiro o lado mais obscuro da coisa. Olha aqui, tá aqui no ar. Gente, quando nós borrifamos esse perfume, nós já percebemos a nota de violeta. Esse é um perfume basicamente de violeta, mas não só de violeta. Mas não é aquela violeta extremamente doce, tá bom? É uma violeta que cai pra um lado um pouco mais amadeirado, ok? Ou seja, imaginem a violeta do Ancelan. Se não é uma violeta bem adocicada, tirem aquele dulçor e vocês terão a violeta dessa fragrância aqui. Até porque essa violeta já vem acompanhada de cedro logo de saída. Então é um cheiro seco. Eu não diria nem polvoroso. É bem seco mesmo. É como se fosse uma madeira seca com cheiro de violeta. Mas, logo, logo, nós temos outra nuance muito polvorosa nesse perfume muito presente e muito obscura, que é uma íris. Uma íris muito terrosa. Sim, gente. Uma íris... Aquela íris mais adulta possível, sabe? Não é uma íris baby, delicada. Não é a íris com cheirinho de talco agradável, não. É uma íris bem amadeirada. Uma íris bem terrosa também, tá? Mas o interessante desse perfume é que, em alguns momentos, nós sentimos um toque especiado de cravo, cravinho da Índia, que dá uma esquentada no perfume, sabe? Dá uma adocicada. Não é nem uma adocicada. Dá uma esquentada no perfume, uma esquentada especiada nessa fragrância. Lá pro finzinho do perfume é que eu consigo perceber umas notas um pouquinho mais rosadas, um pouquinho mais licorosas, mas, assim, no resumir, gente, esse é um perfume de violeta, de cedro, de íris, almíscar, porque é um perfume que tem uma sensação um pouquinho... de um almíscar um pouco mais animálico, tá bom? É, um almíscar um pouquinho animálico. Tem algumas sensações esfumaçadas também com essa fragrância. Enfim, gente. Violeta, íris, madeiras, muitas madeiras. É basicamente o que eu sinto aqui. Um perfume bem fechado. Não é fácil de agradar. Amores, além de caro, não é fácil de agradar. Não comprem esse perfume às cegas, jamais. O meu marido conhece muito bem o meu gosto olfativo. É um perfume que eu adoro. Aliás, vamos passar, sim, porque eu já estou usando essa fragrância para combinar com o meu estilo. Gente, a saída desse perfume é tudo de maravilhoso, tá? Depois aqui ele vai ganhando uma nuance aí um pouquinho difícil. Na minha pele é um perfume muito intenso também. Dura horas e horas, mas a projeção também é moderada. Não pensem que porque é um Creed. As pessoas têm muito isso, né, gente? Ai, um Creed vai durar toda a vida. Não é isso não, tá, gente? Vamos lá. Vamos colocar os pontos nos is. Não é porque é uma fragrância de nicho, cara, que ela dura, ou ela explode, ou ela difunde muito, tá? É o caso desse. A difusão desse perfume é mais moderada, é mais rente à pele. Mas ele dura bastante tempo na minha pele, tá bom? Último perfume de hoje, gótico. Ai, menina, é aqui um gótico mesmo, tá? Um gótico pesado. Love & Black da casa Creed. Amores da Titinha G, eu fico por aqui. Amo, amo mesmo esse tipo de vídeo. Adoro esse tipo de fragrâncias. Pra mim é muito fácil trazê-las aqui pra vocês. Como prometido, se vocês gostarem desse vídeo, eu vou trazer a parte 2, onde eu trago os perfumes mais econômicos, médio custo, que também são góticos, tá? Então comentem aqui embaixo se vocês querem a parte 2. No mais, um beijo gótico pra vocês. Obrigada sempre pelo carinho e até a próxima. Tchau!